E aí galera, beleza? Aqui é o Kaique, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo, e dessa vez estamos aqui de volta com a nossa série de Resident Evil 4 sem danos. Então vamos lá galera, a gente parou exatamente aqui nessa parte, tá? Logo depois, logo depois da batalha com o Verdugo, né? Então vamos lá, uma partezinha bem tranquila aqui. Não tem um... Deixa eu ver se tem que vender alguma coisa, eu acho que tem. Tá, vamos vender aqui. Então beleza, vamos vir aqui no mercador, tá? Vamos vir no mercante. Tem esse spray aqui, e tem esse aqui também. Acho que não mais não tem nada pra fazer. Vamos prosseguir aqui. A gente vai voltar aqui depois pra comprar uma... Pra comprar uma Rocket Launcher, que a gente vai precisar pros gigantes, né? Pra matar um gigante lá na batalha dos dois gigantes. Tá? Mas primeiro vamos fazer uma adianta aqui, vamos limpar essa área. Já não comecei aí, deixa o like galera, é muito importante, pro feedback da série, tá? Se inscreve no canal se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Comenta aí abaixo o que você tá achando, sugestões, dicas e séries serão muito bem-vindos, tá? Minhas redes sociais vão tá aí na descrição pra todos vocês, beleza? Vou eliminar aqui. De bola, tem munição de pistola aqui. Ah, então beleza. Tiverem com rifle carregado, galera. Não tá eliminando um pessoal porque é um problema que tem aqui nessa parte. Muito carinha de machado. Né? Muito carinha de machado. Beleza. Cuidado nessa parte, hein, gente. Tomem muito cuidado. Tá? Ativar essa primeira alavanca aqui. Podem tá fazendo na calma, viu, gente. Faz no desespero, não. Posso tá gastando munição de TMP assim, massa. Opa, vamos, vamos, amigo. Beleza. Um pouquinho de munição de TMP, não tem nenhum problema. Ah, não façam isso, tá? Faz na calma, não faz que nem eu. Sai matando assim todo mundo. Simplesmente na TMP. Mas o bom da TMP é porque, como é uma submachine, Né? A reação, a gente vai ter uma reação melhor. Se voar machado, alguma coisa. É, mas fica a critério de cada um. Mas façam na calma, viu, gente. Rapidamente, quando você matar esse carinha aqui, ó. Vai sair, quando você achar que ativar a alavanca, não. Vai pular esse carinha em dinamite. Dá um tiro nele. Ele taca dinamite rápido. Cuidado. Beleza? Ele não prepara dinamite que nem os outros granados. Ele já pega e taca. Então vocês tomem muito cuidado nisso. Tá? E agora é o seguinte. A gente vai... Tipo, uma granada explosiva. Beleza? Tipo, uma granada explosiva aqui. E vocês vão vir diretamente aqui, ó. E vai descer um pessoal daqui de cima. Vocês esperem, tá? Sem pressa. Cuidado. Não sobe ali na escada direta, pelo amor de Deus. Desceu todo mundo? Taca a granada. Pronto. Até eu já cometi o erro, né? De já pegar e subir aqui e esquecer. Ah, mas não façam isso. Porque vai vir uma hordinha de zumbis. De ganados. Aí, beleza? Matar esse bonitão aqui. Vai deixar 10 mil em pesetas. Matar ele. Não tenho medo. Eu vejo que muita gente tem medo desse... tiozinho aqui. Mas não fique com medo, gente. Beleza? Boa. Matou. Seguinte. Pega aqui. Ativa. Vamos agora pegar a dinamite pra gente poder, né? Passar aqui pra derrubar essa pedra. Uma dica que eu esqueci, galera, que é o seguinte. Aqui nessa parte também, se você quiser passar mais rápido, você só elimina esses dois carinhas, tá? Se você quiser também não voltar no mercador, elimina esses dois carinhas. Ou tá com uma bazuca aqui, ó. Perto desse pilastre. Porque aí vai tá derrubando a pedra e os dois ganados. Beleza? Fica opcional de cada um. Eu não aconselho porque você vai gastar 30 mil, né? Só pra derrubar uma pedra. Mas caso você não queira matar todo mundo assim que nem eu fiz. É uma opção legal, né? Então fica a critério de cada um. Vamos matar só esse bonitão aqui, ó. Toca ele lá embaixo, beleza? Antes da gente prosseguir nessa parte, a gente vai voltar lá no mercador, como eu tinha falado. Tá? Vamos voltar lá no mercante. E vamos, né, pegar uma bazuca. Beleza, galera? Vamos pegar uma bazuca. Pra gente tá podendo derrubar um dos gigantes. Tá? Quem quiser matar os dois também fica a critério de cada um. Se quiser matar um na bazuca, fazer o dano da Rocket Launcher, pegar no outro e depois finalizar na Magno ou na munição Shotgun e etc. Fica a critério de cada um, mas eu não aconselho porque esses gigantes são bem mais fortes que aqueles dois lá, né? Que o primeiro gigante e que o gigante da cabana também. São bem mais fortes. Eu não aconselho, mas... Aí é de cada um. Tá? Beleza. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui também, gente. E... Ele é Striker. O que você está vendendo? Eu não queria vender isso aqui, mas eu vou ter que fazer isso. Deixa eu fazer dois... Deixa eu não fazer dois caminhos, né? Fazer duas voltas aqui. Era um pouco chato. O que você está vendendo? É uma explosiva também, porque eu tenho bastante. Excesso de itens. Isso é muito chato, galera. Da agonia. Né? O que você está vendendo? O que você está vendendo nela aqui também? Beleza. Depois a gente tumba o resto. Então bora lá. Aqui a gente não volta mais. Peguei aqui, peguei. Aqui a gente não volta mais. Beleza? E vamos para a batalha com os gigantes aqui. Aqui é bem simples. Pegar aqui. Depois eu pego esses itens depois que eu mato eles. Tá. Vocês vão ativar a cena aqui, ó. Rapidamente. Vocês vão vir aqui em cima. Tá? Vocês podem ir direto também. Direto para... É ativar a alavanca para tentar salvar um deles. Mas às vezes, eles já vão... Tipo, rapidão e já vai estar perto de vocês. Eu já tomei um hit aqui, né? Porque eu vim direto para a alavanca e um deles já estava aqui, né? E ele acabou me dando um gancho. Roubo o primeiro na lava. Equipo a bazuca. E elimino o segundo. Cuidado. Lembrando. Cuidado. Mesmo que esse garotão aqui, ó, esteja na lava, se você chegar perto, ele salta para fora e tenta te pegar, viu? Então toma muito cuidado. Claro, todo mundo sabe disso, mas... Às vezes tem pessoas que esquecem. Eu também já esqueci. Olha lá, viu? Ó, ó. Fazer só um teste, ó. E se pegar, meu amigo? Já era. Né? Vamos lá. Pegamos os itens aqui. Organizada rápida nisso aqui. E aí? Beleza. Vamos organizar bem rapidinho aqui. Mais itens. Nessa parte, super simples também, galera. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Chama atenção. Volta aqui. Para trás. Utiliza qual arma você quiser. A TMP ou a shotgun, tá? Eles vão ficar nesse canto aqui. Vai ficar no canto. Padrão. E quando ele estiver no alto, ele vai derrubando. Fica aqui... É, se eu não me engano, são 29 novistadores nessa parte. Né? São 29. Acho que é isso mesmo. Tá? Eles vão meio que ficar bugados ali na parede. Aí você aproveita, né? Esse... Isso aqui não é um bug. Não é um glitch. Você só tá usando o cenário ao seu favor, né? Muita gente, na época que eu tava fazendo no hit, falava que isso aqui era bug, que não valia. Mas isso aqui, galera, você tá usando só o cenário ao seu favor. Não é atravessando paredes. E nem nada do tipo. Isso aqui foi exatamente, acho que um erro. Ou não foi um erro. Entendeu? Lá na hora de programar o jogo, não sei. Mas tá aí, a gente acaba aproveitando. Vai gastar um pouquinho de bala de shotgun? Gasta também. Só não... Só não vou gastar de TMP, porque, né? Vocês já sabem. Tô com pouquíssima bala de TMP. Pouquíssima mesmo. E é só esperar. Beleza? Não esperar, tranquilo. Sem pressa alguma. Cuidado também, porque mesmo eles podem estar na parede, eles podem vir aqui pra frente, viu, gente? Eles podem vir aqui pra frente. Eles derem o salto um pouquinho mais pra trás, né? Pouco de cuidado é pouco também. A gente tá usando aqui. O cenário é o nosso favor, mas também a gente... Né? Qualquer descuido aí é fatal. Só esperar. Tranquilo. Ai, quem estiver estranhando os sons das armas, é que eu tô usando um patch de sons de armas, tá? Lembrando que eu tô jogando no PC, tá, galera? Tô jogando no PC, pra quem tem alguma dúvida aí. Por isso que os sons das armas estão diferentes. A gente... Ó lá, viu, ó? É isso aí, ó. Às vezes ele pode dar o pulo e vir pra frente. Então vocês tomem cuidado. Cuidado. Tá vindo? Tá vindo. Beleza, vamos lá. Opa, conseguiu na Mixer. Valeu. Então vamos lá. Beleza. Bora, bora. Bora no Vista Lixo. Beleza. O ruim dessa parte é porque ela é bem devagarzinha, né, galera? Até esses bichos vierem pra cá... Né? É um saco. Verdadeiro saco. Então... Não há muito o que fazer, só a gente aproveitar. Acho que vai vir mais. É, tá vindo mais um. É, tá vindo mais um. Vamos lá. Só respirar, na calma, sem pressa. Beleza. Acho que foi. Foi. Opa, munição de rifle. A agachotica de vocês, tá? Tem uma erva. E aqui você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque aqui a gente não tem o cenário ao nosso favor, né, gente? Aqui é um pouco mais de cuidado. E o bom da Striker é porque como ela é automática... Né? Mas... Tomem muito cuidado aqui. Quando vocês ativarem esse botão... Vou estar spawnando mais alguns novistadores. Né? Se você tiver sorte, uns três ou os quatro, que se não me engano são quatro, é... Vão vir no alto. Se vier no alto, GG. Você derruba com eles no alto e já morre na hora. Né? A questão daquele RNG. Ah, você fica bem aqui no cantinho, não avança. Ó. Ó. Ó, os três veio no alto. Show. Agora só falta o último. Não, são cinco, ó. Errei a conta, tá vendo? São cinco. Esse aqui não veio. Ó, mas derrubei o de trás. São cinco novistadores, tá, galera? Tomem muito cuidado. Um deles só que não veio no alto. Mas tranquilo. Beleza? E aqui... Vocês matem os dois... Os dois, não. Os quatro novistadores que vão estar parados aqui na última caverna. Beleza? Boa. Só que é o seguinte. Tem um esqueminha aqui que poucas pessoas sabem. Realmente poucas pessoas sabem. Né? Tem uma... Uma galera sabe que joga toda hora e etc, né? Não ativem, tá? Não ativem esse botão aqui. Beleza? Vocês simplesmente, quando vocês fizerem isso tudo que eu fiz. Ficou lá embaixo no bugzinho da parede. Veio aqui, ativou esse primeiro botão e matou esses quatro. Você vai voltar tudo. Vai dar um checkpoint lá embaixo. Isso, você vai dar um checkpoint. E você vai voltar. Porque aí, quando você ativar o último botão ali em cima. Né? Os novistadores não vão spawnar. Né? Isso é um adianto bem legal. Mas quem quiser matar. Pra ter mais joias. Né? Pra conseguir uma grana a mais. Porque vai vir um pouco mais de novistadores. Se eu não me engano. Mais de dez. Né? Não sei a conta exata. Mas dá um checkpoint e volta. Ativa o botão. E é só prosseguir. Beleza, gente? Mas aí fica a critério de cada um querer matar. Ou não. Não sei. Amém. E aí galera, voltei aqui, tá? Tinha dado uma acelerada no vídeo pra não ficar muito parado e nem nada, tá? Aqui não tem segredo algum, só vocês passarem e ativarem a lava banca ali certinho. Tá? E nós chegamos aqui, fizemos o nosso objetivo de hoje nesse capítulo e vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo, tá galera? Se você curtiu, deixa o seu like aí pra dar uma força, tá? Comenta aí abaixo o que você tá achando dessas sugestões de séries ou de dicas aqui também, tá? Se inscreve no canal se você é novo, compartilha esse vídeo pra me ajudar, compartilha pra aquele seu amigo lá. Ah, o cara tá fazendo uma série de E4, ajudando como zerar sem tomar danos. Dá uma colada lá. Então compartilha porque é muito importante, tá? Trazer novas pessoas aqui pro canal e eu conto com vocês. Minhas redes sociais vão tá passando aí na tela e os links vão tá na descrição. Lembrando galera, temos um canal também na Mixer, tá? Conto com o apoio de vocês, o link vai tá aí na descrição e vai tá passando aí na tela pra vocês. Beleza? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo e é isso aí galera. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus E aí E aí E aí E aí